A participação da iniciativa privada na saúde, ela tem que ser de forma complementar, então essa é a primeira questão. Se não é de forma complementar, de forma integral, então com isso já fere lá os artigos que tratam o sistema único de saúde. Mas há uma outra questão fundamental que aponta para a inconstitucionalidade das fundações estatais, tanto que no governo federal até hoje não foi aprovado o projeto de lei que cria em âmbito federal as fundações estatais. Em que consiste? O grande administrativista brasileiro Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz o seguinte, lá o artigo da Constituição que diz que o serviço público pode ser prestado diretamente pelo Estado ou por quem faça as suas vezes, mas sempre mediante concessão ou permissão, Celso Antônio Bandeira de Mello diz que as OSCIPs, as OS e outras formas para estatais, elas não se enquadram em nenhuma dessas hipóteses. Não é nem privatização, não é nem concessão e nem permissão. Mas é através de convênios, parcerias, que com isso então desvirtua a natureza do serviço público. Pode-se dizer então, em primeiro momento, que seria inconstitucional. Mas isso, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa terá que analisar, os movimentos sociais através das suas assessorias terão que analisar para tentar impedir que isso aconteça também na via jurídica e judicial. Hoje, essa discussão está ocorrendo no âmbito da saúde, mas ela certamente não parará no âmbito da saúde. Ela irá para a educação, irá para o meio ambiente, irá para a infraestrutura do Estado, a administração, é só pensar que tinha uma proposta do Tudo Aqui, que era tudo, privatizava, na verdade, toda a parte administrativa. Então, o alerta é assim, aqueles que acham que hoje afeta só a saúde e por isso não precisam se preocupar, devem abandonar essa ideia, porque se hoje ocorre na saúde, amanhã ocorrerá nesses outros setores. E aí, será um processo intenso de desestatização dos serviços e a transferência para a iniciativa privada, com prejuízo para todos os servidores e para toda a população. Porque em todo lugar onde forem colocados os OS, os CIPs, ou outras formas de delegação do serviço para o setor privado, a tendência à precarização do serviço é muito grande.